Música Sem dúvida nenhuma, um aninho de Laura é um ano especial para toda a família e graças a Deus a gente conseguiu reunir a família de Santa Catarina e a família do Rio. Música Mas acho que o mais importante é celebrar o amor que a família toda sente por ela, a gente está super feliz. Até um ano você meio que preserva, você cuida, você guarda e depois de um ano você, ai meu Deus, vamos embora, né? Vamos para o mundo, vamos apresentar ela, vamos dar um start aí, porque a gente é muito apegado, é muito grudado, muito família. Música Bom, eu estou aqui no aniversário de um ano da Laura Camate Frias, que vem a ser irmã do meu filhote Miguel. Então assim, está sendo um grande prazer estar aqui nesse dia de hoje, celebrando um aninho de vida dela, que é uma fofura, né? Eu brinco que ela é metade minha filha também, né? É como se eu tivesse uma porcentagem da Laurinha. Fala aí Miguel, aniversário de quem? Da minha irmãzinha fofa, gorda e fofa, de novo. Música É isso aí TV Caras, obrigado aqui, aniversário de um ano da Laurinha. Obrigada. Música Música